Toda fronteira, eu vejo assim, então se nós fizermos aqui um colo de estudantil, nós vamos ter uma cidade universitária, como se transformou no Arama, né? E outras idades mais, por aí agora, que conseguiram. Nós temos aqui já dois campos, né? Na Universidade Federal e tal, por que que não incertarmos a tua luta, como o senhor disse, para implantar este curso de direitos e depois outros mais para dar opção, né? Principalmente no sentido que o senhor falou aí, da instalação de um curso de agronomia, de veterinária, porque daí, automaticamente, a nossa região é uma região produtiva e falta esse pessoal especializado nesse grupo, né? Falta, falta muito, né? Nós precisamos, ao invés de importar essa mão de obra, nós precisamos requalificar o nosso cidadão para que ele possa trabalhar aqui. E se a nossa economia é voltada para o turismo, se ela é voltada para a exportação, se ela é voltada para o agronegócio, nós temos que ter cursos que preparem os nossos cidadãos para trabalharem, né? Nesses segmentos. Então, a UEMS hoje, ela já conta com o curso de Ciências Contábeis, Administração e Economia. Para fechar o polo de Ciências Sociais, falta só o curso de Direito, que já está aprovado, né? A gente tem que dizer, desde 2009, nós precisamos refazer essa pressão para que o governador André Puccinelli e a secretária de Lênia Badeca, ela possa realmente efetivar o curso de Direito aqui para a Fonda Corana.